Desde que as ordens começaram a querer aparecer, mesmo, isso foi um trabalho bem difícil e bem longo. Eu fazia parte de uma ordem, que é uma ordem secreta, e eu vou diferenciar para vocês, pessoas. Existem ordens secretas e ordens discretas. As ordens discretas, a gente pode falar que existe, que faz parte, como a maçonaria. Eu fui maçom por alguns anos. Hoje eu não sou mais. E sim, existem ex-maçons. Eles não matam a gente. A gente pede o Kit Placit. Quem é maçom vai saber que eu estou falando a verdade. A gente pede o Kit Placit. Kit Placit? Kit Placit é o nome da pasta de documentos suas dentro da maçonaria. Aí você pede o Kit Placit e você tira todo o seu nome da maçonaria. E some. É, você não é mais maçom. Tem muito irmão que me considera irmão ainda. Muita gente da maçonaria que ainda me considera irmão maçom. Ainda cumprimenta assim? É. Eu fiz qualquer coisa aqui, não sei como é. Eu sei os toques. Não vou ensinar. Eu sei os toques. As palavras não dá pra saber que eles mudam semestralmente. Mas eu fui maçom. Então tem ordens que são discretas. Eu posso falar, ah, eu fiz parte da maçonaria. Não tem problema nenhum. As pessoas podem falar. Mas existem ordens que são secretas. Essas ordens secretas, você não acha no YouTube, você não acha no Facebook, você não acha em lugar nenhum. As pessoas te acham. E aí você entra, dependendo do jeito que a ordem é, você não sabe nem quem tá lá dentro. A ordem que eu fiz parte, por exemplo, a gente entrava de balaústra, de capuz. A gente só via o zoinho. Nem a mão. A gente usava luva. Então a gente usava moto, que é um nome mágico, né? Então, tipo, a gente não se reconhece pra evitar sanções sociais. Ou seja, tipo, eu não posso, se tem um político lá dentro, eu não posso usar a ordem como alavanca social. Eu preciso usar a ordem como um estudo mágico, só. Existem ordens assim, e existem mesmo, tá? E existem ordens discretas, que aí você só não vai poder falar o que rola lá dentro. Mas você fala o que faz parte, não tem problema. Nessas ordens, a gente já... Eu não sei mais porque eu tô entrei nesse assunto. Eu perdi. Eu tô pensando em quando tu fala isso. A maçonaria, por exemplo, ela existe pra quê? Porque eu sempre ouvi que era pra ajudar um ou outro quando se encontra em algum lugar. Cara, a maçonaria existe pra fazer a sociedade um lugar melhor. Muitos dos hospitais... O Hospital do Olho de Barretos, por exemplo. O Hospital dos Olhos de Barretos, que é uma referência em tratamento ocular no Brasil. Acho que na América Latina. Ele é um hospital maçom. Ele é bancado pela maçonaria. Mas quando tu entra na maçonaria, tu... Tu entra pra ter conhecimento. E pra ter contato. E lá dentro, tipo assim, algumas sacadas sobre a vida são reveladas, é isso? Sim. Cara, é que assim, cara. O aprendizado, ele sempre é individual. Tipo, não existe uma fórmula mágica pra falar pra você viver que você vai viver bem. Isso não existe. O que existe é o que é melhor pra você. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar. Então, tipo, não adianta você me dar um emprego numa multinacional que eu vou ser infeliz. Por mais que eu ganhe bem. Eu gosto de quê? De liberdade. Eu prefiro estar livre e ganhar menos do que ser um profissional de CLT. Então, por exemplo, quando eu finalmente consegui me livrar da CLT e assumir esse meu cargo mágico... Ah, lembrei o que eu tava falando. Assumir esse meu cargo, eu falei, pô, graças a Deus, cara, porque agora finalmente eu sou feliz. Foi um começo de merda, mas agora, caralho, eu sou feliz. Eu posso pegar minha moto e ir pra, sei lá, pra puta que pariu. A hora que eu quero, sacou? Tipo, não tem preço isso, véi. Então, não existe uma grande sacada da vida. Talvez essa seja uma grande sacada da vida, né? Tipo, ah, você não... Tipo, não existem sacadas. Não existe. Mas você aprende tentando se entender quanto pessoa, quanto ser humano. Claro que a maçonaria também tem processos místicos, né? Que aí vai ficar a cargo deles, eu não posso falar. Mas a maçonaria tem certos processos místicos que também vão te ajudar nesse negócio. Né? Mas o ideal da maçonaria é transformar a sociedade num lugar melhor. Agora, esse é o problema. Porque o que é um lugar melhor? Melhor pra quem? De acordo com cada um vai ser uma resposta diferente, né? E nenhuma loja maçônica concorda com a outra. Nesse quesito particular. As lojas são livres, né? As lojas são os pequenos templos. Embora toda loja seja filiada a uma grande loja, que seja filiada a uma grande loja, que vai remontar a grande loja de Londres, todas elas pensam de uma forma particular, né? Então, elas tentam fazer o melhor delas pra ajudar a sociedade. Principalmente seu entorno ali. Mas como elas vão ajudar? Às vezes é fazendo caridade, às vezes é dando dinheiro, às vezes é fazendo sopão, às vezes é fazendo uma coisa maior. Então, mas essa é a pegada da maçonaria. Obrigado. 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 Obrigado.